O que você achou, Matheus? Já estou tendo um tempinho aqui olhando, a gente torceu muito o nariz para frente do carro, né? Eu continuo torcendo, mano. Eu olhando ela de perfil agora, tem uns ângulos assim que não tinha visto em outras Ferraris até o momento. Mas é uma evolução da F12, né, de perfil, mas eu acho que esse carro é muito mais sucessor da 599 do que da F12, entendeu? No pré-release, na época, eles falavam que era para ser uma mistura justamente da F12 com a PDF. Quer dizer, esse carro aqui é uma mistura do que seria a sucessora da F12 com a PDF. Agora você pega a parte da frente, realmente parece um Corvette aqui, né? É, agora você falou que tem um C7, ó. Mas olha que legal a porta aqui. É. Aqui, ó, essa linha da porta aqui, ó, que ela sobe, meio que se dá continuidade ali, ó. Antes da... Entrada de ar, só para mim. Entrada de ar ali, é. Não, ela de perfil, ela é bem bonita. O legal é que é, provavelmente, é a mais completa que vai aparecer, né? Ela está com tudo de carbono no exterior. Acho que ela só não tem a grade ali, né? Aquela grade lá na frente que a gente mostra o detalhe, tá vendo? E ela com tudo de carbono? Não, provavelmente não. Essa roda é muito feia, né? E é uma roda parecida com a da F8, né? Reparou que a roda é parecida com a da F8, né? Então, ela é europeia. Parece... A cor parece ser aquela nova... É roça de 70 anos, já de 70 anos ainda. Mais uma cor, né? Mas também parece uma evolução da roça F1 ou algo. Pode ser roça F1 também. É que as cores vão evoluindo tanto, né, cara? Vai ser um grande vermelho da pista, um pouco mais escuro também. Também, é. Está com um hubcap de... Vamos chegar ali perto. Provavelmente deve ser um esparáculo de titânio, né? Eu acho que esse carro não tem não, velho. Geralmente são as semipistas, não. Olha o hubcap em carbono como ficou. Eu estava procurando para ver se a roda tinha nome, mas não tem não. Estava com o configurador aberto. A Ferrari não tem nome nas rodas. Quem tem é a Lamborghini mesmo. A Porsche, ela coloca aqueles questões de... Como é que é o nome das rodas lá? É o nome que eles usam às vezes de... Esporte clássico, né? Campeonato ou de carro, alguma coisa assim, né? Então, não... Arraiada RS Spyder. É, essas coisas são nomes de modelos ou... Sei lá, às vezes de campeonato. Então, é todo carbono e cerâmica, né? É estranho essa pisca, né? É porque ele é LED, tá vendo? Ele tem a... Para quem já viu... Não precisa nem qualquer luz, né? Os que tem hoje de empresa, você vê que a pisca é LED, né? Mas é feinho, né? O acabamento, porque esse é um negócio mais bonitinho, né? Quer dizer, ele estoura um pouco, né? É, ele estoura o tipo do restante, parece que é adaptado ainda, né? Scudetto? Sim, escudetto. Ah, o que a gente falou no podcast da Estradale é que ele pega o formato do carro em volta, tá vendo? Esse é dentro. Como se fosse estampado, né? O encaixe dele, né? Mas acho que você vê foto lá na linha de produção que os caras... É uma das últimas coisas que os caras colocam... É, bom, a segunda foi na reportagem lá do Discovery Channel, que é tipo... Ah, é uma prova, realmente é uma Ferrari. O cara vai lá e coloca, tipo, quando faz toda a inspeção de lataria, tudo. A intravisora é diferente do da F12, não tem essa parte moldada, por assim dizer. A gente vai estar menos reflexo do outro lado, gostei muito do interior dela. Mas você viu que ele é couro e alcântara no centro? Sim, tudo que tinha de direito o carbono, acho que é... Olha a coisa aqui. Mas eu acho que é F... Não, tem uma entradinha pequenininha ali dentro, achei que era fake. A tampa de carbono... O cavalinho não tinha na estradaria, lembra? Os meus perguntaram como é que funciona isso aqui. E tem gente que vende fora. Novitec vende, Almancer vende peças, né? Pra qualquer tipo de carro. Então parece que não tinha e foi colocado depois. Pode ser que foi comprado fora e fosse depois, entendeu? O que não dá pra ver daqui, mas ela tem as rodas traseiras de 37. Sim, eu não. Ah, meu, essa roda é... É que ela tem uma roda que parece a da TDF. Tá bem bonita. Sim. Essa roda parece a da F8, da Tributo. Não, não. Quer dizer. Ó o carbono, ao contrário, né? Não sei lá, que coisa aqui. Eu não lembro se ele desce ou foi embaixo, eu acho que não. Mas, ó, carbono, carbono, carbono normal. As quatro lanternas voltou na Lusso, né? Foi. Volta na Lusso. Apareceu nessa, agora tá na F8. E é estranho isso aqui também. Parece que é vazado, né? Mais uma, né? Mas ele não é totalmente lacrado, sabe? Talvez o suficiente só pra replicar o ar. E olha onde que é o brake light. É no teto, né? Esse vidro lembra bastante o da TDF. O formato. É. É mais pelo charme, porque não precisa, né? Você pensa que o motor tá aqui atrás, não, né? A galera não é escurecida. Precisava ver outra unidade pra ver se é opcional, né? Não, eu acho que eu vi se são todas assim. Eu acho que é legal quando faz essa mistura de preto com... Mas por que que tá a PS? Power Starts. Sim, mas isso é na versão americana. Esse carro é a versão europeia. Por que que tá a PS? Tem que ver se nas outras é a LC, né? Eu vou dar uma olhada... Talvez nessa altura eu já ter confirmado, eu escrevo aí na tela. Mas é lá onde que tá escrito. Volante com a base meio quadrada. Aquele comentário bem filho da puta, né? Será que esse carro é travestido? Não, acho que não. Só trocaram os para-choques. Ou então pode ser uma outra especificação também, né? Que é o que a gente fala. Não existe só a americana e a europeia, né? Sai em carbono. O que você achou do design da lanterna? Eu achei bem diferente. Aquele problema, a TDF ela é tão bonitinha... A TDF não, a F2 normal, ela é tão bonitinha, né? Ai, cara, sei lá. Ah, eu acho que, assim... Na minha opinião, né? Tem duas coisas erradas. A lanterna é muito grande na frente. E essa entrada de ar, por mais que eu... Sim, tem fundamento com certeza. Eu preferi a entrada no capô, sabe? Ou detalhes lá em cima do que aqui. Ficou estranho, né? Agora que eu reparei pertinho, pessoalmente, você vê que ela tem umas tomadas de ar por freio. Igual tem na TDF, só que a TDF é encaixada na frente, né? Ah, é verdade aqui dentro. Só que ele é mais discreto, né? Então, no semi-pistas hoje, acho que eu vou falar Ferrari Lamborghini. A Porsche também, vai. Os caras tão apelando hoje, sabe? A entrada de ar, aerofólio absurdo, sabe? Hoje é downforce, né? Que é o que mais manda. Aliás, eu tava vendo... Putz, eu tava vindo pra cá, eu tava vendo um vídeo do Mr. JWW sobre o R8 novo, sabe aquele... Sim, ele lançou ontem, a performance. Eu tava vendo, ele falou umas coisas bacanas, velho. Ele falou um negócio que o... É o primeiro câmbio que ele pega. Ele falou que revolucionou. Eu não sei se ele dirigiu o 992, ele falou que aquele câmbio do R8 é de outro planeta, é de outro nível. Dirigiu o 992. E ele... Dirigiu? Ele falou que assim, ele nunca tinha dirigido um câmbio daquele. E ele falou que é tão perfeito que agora não tem graça. Porque parece que não troca de marcha mesmo. E você ouve o barulho, aquele negócio... É mais absurdo ainda. É mais rápido ainda. A gente não consegue aplicar com a boca, viu? Ouve o... É mais absurdo ainda, sabe? Putz, cara. Eu não sei como é que... Ele até fala que o R8 não é um pouquinho mais abafado, porque a gente já tinha ouvido falar. O negócio do Erosiski entrou, tem um catalisador especial pra abafar mais o som. É, o Chimmy fala na GT4Door, né? Às vezes ele pegou, né, a Lúcia? Eu não vi o vídeo dele ainda. Não, a Mercedes GT4Door. Ah, tá. Entendi, perdão. O GT613, ele fala que o Ronco é lá atrás, né? Ah, é escondido. Ele é replicado no alto-falante, né? O Mr.JW também falou a mesma coisa, que é lá atrás só que tá... o barulho, mas você abaixa o vídeo e você ouve. Que merda, né, mano? Os catalisadores têm um componente novo. Nossa, que spoiler é esse que o cara pôs? Do GT3? É, né? Não é do GT3 esse spoiler? Não. Vou chegar mais perto, dá pra ver mais algum detalhe. Cara, realmente parece rosto F1, mas como tem cor nova, eu dei uma olhada no configurador, não... Qual tem cor com ele aberto? Tinha uma cor que eu vi numa 812, num salão de Paris, que o cara falou que era rosto mogno, magno, um negócio assim. É o Mugello também. que parece essa cor também, a cor mais vermelha, mais bonita que eu vi. Ó, rosto Corsa, rosto Escuderia, rosto Mugello, deve ter algum... Rosto Fiorano, pode ser. Tá com cara. Não tem a 70 anos? Eu acho que tem. Ah, tem sim. É, tá mais com cara esse aqui. É 70 anos, né? É, acho que é esse aqui. Ele é meio que um... esse pessoal, traz é absoluto. Não sei, eu tô ligado com esse. É que é assim. Vou pegar um... O concessor F12, hoje você compra uma F12 que eu não sei se tá um passo muito atrás desse carro pela metade do preço, né? É, o que diz que a diferença é dar um Força. Também. Não, a TDF já tem. A TDF tem, a F12 não. A F12 não tem. A F12 não tem. Não, mas diz que... Olha que bonito aquele, Tioque. É carreirinha só, né? Carreirinha, pé de boi. É, tá com uma pinção amarela, né? Não, não tem. Não, não tem. Não, não tem. Não, não tem. É só carreira na coisa ou não pode ser. Não, não tem. Não, não tem transorcismo. Não, é verdade. Bonitinho. Eu tô gostando desse Tioque aí. Não gostava não, tá? É, concreto molhado. É, mas é concreto molhado. Mas tá ficando legal. Sei lá. Acho que as coisas estão um pouco diferentes hoje. É, downforce. Tem a roda travesseira assim, mas diz que o FUJI dá o downforce. Todo mundo reclama do... Até o Jeremy falou que achava o... O que? O passageiro, o painel, a gente tem que reparar nisso. Ah, provavelmente. Aliás, boa per... Deve ter. Tem sim, tem sim, tem sim. Tem, botão do Power ali. Tem, botão do Power. Eu tô com essa impressão. Olhando assim, não parece que ela é mais curta com a F12. Parece que ela é maior. Então, eu acho esse carro mais 599 do que a F12. Uma evolução, sabe? Sim. Entendo. A questão da porta ali, do... É, tudo. Da coluna. O design do carro, né? Torce o nariz só pra frente ainda. No geral, o carro é legal. Mas é, você pensa que é... O pão descarregante, como é bizarro, porque você vê o carro que tá atrás, que eu acho que é um Cerato. Olha o carro. Ela é maior que um Cerato, cara. Passa um pouco mais. Não pra pegar os dois totalmente na tela, mas... A proporção do carro, ó. Que bizarro. Mais comprido, sabe? É, meu. De vermos tempos isso aqui, tá acabando, hein? É, não sei. Eu acho que é a F12 mais bonita, mas... Não sei se tem mais algum detalhe... Eu gosto de pensar na F12. São 800 e... Aqui? 820? Acho que era... É 840 ou pouco. Não, é 800 cavalos, né? É 800 cavalos. F12 6.5. O que você vai falar? É que eu vejo o F12 muito como uma releitura da 275. Aí eu gosto mais ainda, entendeu? Assim, eu até teria, mas é... Como o carro deve ser absurdo aqui. Além de ser muito caro, putz, o visual é tenso, hein? É a mesma impressão que eu tinha quando eu vi a 599 pela primeira vez. Putz, cara, deve ser um monstro e tal, mas... Putz, que carrinho de design ok, sabe? Nada a mim, né? Não, ela de lateral e de traseira é legal. A frente que eu ainda torço um pouco mais. A traseira gostei. Deixa eu pegar um pouco mais de traseira. É que a traseira tá legal ali porque ela tá com difusor de cargô. Sim. Se eu tô na mesma cor, é mais sem tempo, né? Ah, mas... É, tem lá, mas eu não sei se tem muita gente pedindo isso. Geralmente, o que acontece é na SA aperta, lembra? Aquela parte de dentro ali do para-choque traseiro, se você colocar uma lanternona só, vira uma ciclomão, não vira? É. Vira? Sim. Queria ver ela por baixo pra ver... Olha o problema do difusor embaixo, tá vendo as aletas? Sei. Deixa eu chegar ali perto e abaixar ainda, pra ver o campo, colocar o celular, pelo menos, né? Caralho, o negócio de escapar, porque as pontas é faltam também. dois com corretivo. Agora, como diria você, essa placa é atrapalar o comércio, né? Por quê? Ferrari, super fashion, pode ser. Legal, né? Ou Ferrari, escuderia Ferrari, ou super Ferrari, como era a primeira vez. Não sei. Será que existe 0812? Não duro, também tem. é que essa placa, por CF, deve ser velha e não de São Paulo. Deve ter placado fora pra transferir pra cá, né? Eu acho isso aí. Ah, você pode pegar essa faixa de barco, né? Não. Isso aí. O que é um de ré dela agora que eu tô procurando? Eu acho que é no meio do Lé, provavelmente. uma saída aqui, ou uma entrada, não, deve ser saída. Tá bom, então, vou finalizar o vídeo aqui. Vamos lá dentro, pelo 918? Ah, de novo? Um abraço, gente, até o próximo vídeo, valeu. Tchau. 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 Tchau.